Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, é o seguinte, finalmente Far Cry 6 foi mostrado com uma pequena teaser, porém com muita coisa sendo vazada antes da hora, jovens, pois é, no que foi publicado até agora, a gente sabe que o icônico Giancarlo Exposito, do famoso Breaking Bad, vai ser o principal vilão do sexto título da série. O game promete chegar em 2021, mas o mais importante, além do detalhe, que o vilão vai ser o Giancarlo, é a questão de saber que o jogo vai se passar em uma ilha chamada Yara e, pelo que tudo indica, vai ser o maior mapa já feito na franquia. Nessa história, Giancarlo Exposito e o seu filho Diego estão tentando fazer da sua nação uma força poderosa, enquanto a gente vai assumir o papel de um personagem chamado Dani Rojas, que quer acabar com o terrível regime militar e libertar o seu povo. Como resultado, você vai precisar buscar recursos e trabalhar pra outros combatentes da liberdade, pra ajudar em diferentes missões. Obviamente, galera, os detalhes do jogo ainda são muito escassos, né? Porque nem anunciaram ainda, mas provavelmente eles vão falar amanhã no evento da Ubisoft. Mas aqui o que a gente percebe é que a Ubisoft tá tendo muitas dificuldades em manter os seus anúncios em sigilo. Até porque recentemente, galera, ela teve problemas com vazamentos de Gods and Monsters e também de Assassin's Creed Valhalla, que além de vazar gameplay, não agradou tanto o que muita gente presenciou. Enfim, jovens, passei rapidamente pra falar sobre Far Cry 6 pra vocês e, mano, tem muita novidade rolando, tá? E provavelmente eles vão mostrar muito do game no evento amanhã da Ubisoft. Eu vou tentar aqui compartilhar com vocês esse evento e trazer novidades a mais sobre o game. Belezeira? Mas, nossa, eu já tô muito ansioso, tá? Tem muita gente falando aí que esse Diego, né, que é o filho do Giancarlo, ele é o vas do Far Cry 3, né? Vamos ver, né? Vamos ver se esse jogo realmente vai ser o predecessor de toda aquela história, né, mano? Enfim, galera, Far Cry 6 tá prometido pra chegar no dia 18 de fevereiro de 2021, tá? Pra PlayStation 4, Xbox One e PC e também pra nova geração como Xbox Series X e PlayStation 5. Belezeira? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, né? E passei rapidamente pra deixar vocês antenar sobre isso, certo? Enfim, jovens, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até amanhã com novos anúncios da Ubisoft, né? E até amanhã com novos anúncios da Ubisoft, né?